Onde eu recebo o gerente operacional Guilherme Beio para falar um pouquinho para a gente sobre regulamentação do rebanho de angos no país. Obrigado pela presença, Guilherme, e bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Enorme satisfação estar aqui para a gente bater esse papo. Legal. Eu vou começar com essa notícia que a gente falou aí de uma possível regulamentação e de um acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos para que a gente possa fornecer para eles o produto in natura com valor agregado, marca, etc. O Angus também está de olho nesse mercado? Perfeito, Otávio. O Angus tem seguido algumas tendências de mercado, principalmente do mercado internacional e criado alguns protocolos específicos para atender essa demanda do consumidor, que tem buscado cada vez mais as informações referentes à origem e detalhes do produto que consome. Então, a Angus criou duas iniciativas. Um protocolo é o programa Carne Angus Certificada, que já vem aí rolando desde 2003. E o outro programa foi lançado há um mês atrás, que é o programa Angus Sustentabilidade. Isso buscando qualidade e também garantir a origem do produto, porque às vezes você não está sabendo se é Angus ou se não é Angus. Isso eu já ouvi muita gente falar. Eu até brinquei aqui agora com os ministros, falei, quando eu for fazer o próximo churrasco para vocês, que eu não fiz nenhum ainda, você me cobrou faz 15 anos, mas eu falei, eu vou fazer para vocês uma costela de Angus desossada, de Angus Black, que é uma maravilha. Quer dizer, então eu sei identificar a carne, mas às vezes o consumidor não sabe, mas ele exige qualidade. Exato. Essa informação é real e realmente o consumidor tem buscado isso e até entidades governamentais, como a própria Confederação Nacional de Agricultura, tem buscado estabelecer também programas de rastrabilidade relacionados à raça dos animais para garantir e passar para o consumidor essa transparência, essa garantia de que realmente o produto que ele está comprando e consumindo é daquela determinada raça. Você sabe que eu sempre defendi muito isso porque eu sempre fui bom comprador de carne, como consumidor, mas a maioria das pessoas não consegue identificar a carne. Desde que eu entrei nesse segmento aqui 15 anos atrás, que eu sempre defendo que a carne tem que ser identificada e o consumidor saber que padrão de carne ele está comprando, porque não adianta nada você fazer uma carne hoje e depois na semana que vem você vai fazer a mesma carne que você acha que é a mesma carne e é de outro boi, é de outra raça e aí criou-se aquele mito antigo de que a carne boa era a carne argentina ou a carne australiana e hoje nós temos uma excelente carne brasileira. Exato, é isso mesmo. Hoje nós temos com esses protocolos, nós seguimos os mais diversos padrões de qualidade, então o programa Carne Angus ele é voltado para a indústria de processamento dessa carne e o programa Angus Sustentabilidade ele é mais voltado para as fazendas. Então esses dois protocolos eles se complementam para nós garantirmos para o consumidor um produto com excepcional qualidade, garantia de origem e as informações que realmente são pertinentes como por exemplo a raça. O programa de certificação a gente já falou bastante porque ele é mais antigo. Agora nesse novo aí da autorregulação, buscando a sustentabilidade, como é que isso é aplicado nas fazendas? Como é que vocês levam esse conceito até os pecuaristas? Perfeito. De anos, né? Claro, claro. Esse programa, como eu disse, mencionei, ele foi lançado no mês passado em Minas Gerais e ele é um protocolo específico da Associação Brasileira de Angus para atender determinado nicho de mercado voltado para as propriedades rurais. O que norteia esse protocolo são cinco pilares. Então envolve a questão de sustentabilidade, biossegurança, rastreadibilidade, bem-estar animal e sanidade. E isso vem identificado na embalagem da carne junto com a certificação Angus, ou seja, é um plus, é um up. Exato, exato. O diferencial de ambos os protocolos da Angus é que ela utiliza uma certificação independente de terceira parte. Então isso passa maior credibilidade, confiabilidade e transparência para o consumidor. Então o produtor que tiver interesse em aderir a esse programa, ele deve procurar a Associação Brasileira de Angus, a associação vai verificar se esse produtor atende algumas premissas e aí sim ele solicita que seja feita uma auditoria independente internacional na propriedade para obter esse selo de certificação. Nós sabemos já que só pelo selo de origem Angus, de certificação, não esse de autorregulamentação agora, a carne Angus já recebia um prêmio, um valor, uma bonificação a mais. Com isso também ela pode se valorizar ainda mais na venda ao frigorífico? Exato. A ideia é que o produtor agregue valor ao produto. Então tanto na parte de sustentabilidade, controle de gestão da propriedade, quanto no produto que ele vai vender e fornecer para o consumidor. Então essa é uma forma do produtor rural agregar valor ao produto dele. E a gente sabe que buscando cada vez mais o mercado externo, esse mercado externo é muito exigente. Mercado americano, mercado europeu e mesmo o mercado chinês que é o nosso grande destaque nesse momento, por conta do que aconteceu lá com o reboinho suíno deles. Exato. E também vale ressaltar, Otávio, que nós tivemos um ganho na última semana, que foi a abertura do mercado chinês para os produtos lácteos. Então nós temos um enorme potencial aqui para atender 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que hoje estão na China. Então isso é um diferencial, é um mercado muito potencial para o Brasil e nós temos total capacidade de fornecer produtos de excepcional qualidade para mercados internacionais, inclusive a China. Eu acho que a maior prova disso é o primeiro semestre desse ano, que fecha aí com um crescimento de 27% na exportação de carne, quando comparado com o mesmo período de 2018. Exato, perfeito. E também, conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, no ano passado nós nos consolidamos como o maior exportador de carne bovina e de frango e só não nos consolidamos como o maior exportador de proteína animal porque nós ficamos atrás dos Estados Unidos na exportação de carne suína. Mas nessa briga entre a China e os Estados Unidos, que eu até entrevistei um especialista aqui na segunda-feira, um economista especialista em China, ele disse que vai ser difícil um acordo entre os dois, a gente pode ganhar essa perna também, que é a parte do suíno, por conta, eles já perderam quase 40% do rebanho e a China é o maior consumidor de carne suína do mundo. Exato, é isso mesmo e, como eu disse, nós temos um enorme potencial em atender esses mercados. Nós hoje temos uma carne de excepcional qualidade, nós temos processos bem regulamentados, bem controlados e esses protocolos específicos de certificação, eles vêm para agregar valor ao nosso produto. E com esses protocolos que vocês da Angus criaram, a gente percebe que o mercado de carne no Brasil está atendendo aos nichos, então nós temos que ter padrões de todos os tipos. Mas, de modo geral, a melhora da qualidade do produto carne no Brasil é visível na mesa, no olho, no paladar, em tudo, né? Sim, claro. Tanto é que, no último ano, restaurantes que buscam, que oferecem esse produto diferenciado de alta qualidade, que nós chamamos hoje de produtos gourmet, eles cresceram em 20%, então, para Angus. Então, isso aí tem demonstrado que isso aí é uma tendência que vem para ficar, né? Tanto da parte do consumidor nacional, quanto da parte dos mercados, dos nichos internacionais. E o consumidor, depois que ele come uma carne Angus ou uma outra carne de qualquer outra raça que tenha marmoreio, ele percebe claramente qual é a diferença entre uma carne mais dura e uma carne mais macia. E isso ele registra numa parte do seu cérebro e aí isso fica como referência para ele, né? Em matéria de suculência, maciez, sabor, etc. e tal. Perfeito, é isso mesmo. O objetivo desses programas é justamente também passar essa experiência para o consumidor, que ele está consumindo uma carne diferenciada, uma carne que tem um valor agregado, que por trás existe um protocolo de certificação, que ele pode confiar que o que ele está consumindo realmente é Angus. Eu sempre brinco assim que na indústria é fácil você fazer uma linha de montagem e fazer carros exatamente iguais, né? Mas mesmo assim eles saem, precisam de recall às vezes, saem com problemas, com defeitos, alguma coisa. Agora fazer um produto animal, uma proteína animal igual a outra exatamente, não é tão fácil assim. Mas a pesquisa e o trabalho intenso de todos tem chegado muito próximo disso, né? Isso mesmo. A regularidade, né? A regularidade, a padronização, então esse programa, ele começa na propriedade rural. Então a Angus, ela possui técnicos que visitam as propriedades rurais, fazem todo o trabalho de consultoria, adequação. Depois esse trabalho, ele continua na indústria frigorífica, que em todas as unidades que produzem carne Angus, existe um inspetor de processo que controla a questão de boas práticas de fabricação, questão de pontos críticos de controle, tipificação de carcaça. E isso aí vai resultar no produto final. Um produto de excepcional qualidade e pronto para o consumidor final. E que o consumidor final, quando descobre, está disposto a pagar mais porque está ganhando e está entendendo que para se produzir um produto com qualidade, você precisa de outros atributos e outros custos. Exato. E uma pesquisa realizada aqui no Brasil aponta que 80% dos consumidores, eles estão dispostos a consumir uma carne com um selo de certificação, por exemplo, de sustentabilidade ou de garantia de origem. E pagar mais por isso. É isso mesmo. Esse é o caminho. É isso mesmo. Olha, parabéns a vocês da Angus, que foram os primeiros a fazer esse tipo de trabalho e que hoje já várias outras raças têm procurado identificar os seus animais para que o consumidor possa exatamente saber o que ele está comprando e poder despender do seu bolso aquilo que realmente vale e que ele sabe que vai encontrar em qualidade do lado de lá. Vocês foram os primeiros, mas hoje outras raças estão seguindo esse caminho porque é um caminho que dá certo, né? Sim, com certeza. Vale ressaltar que o programa Carne Angus hoje é o único programa que envolve uma auditoria de terceira parte, independente, que garante todo o processo, desde a fazenda até o produto final. Ok, Guilherme. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela participação. Quem quiser saber mais para participar dos programas, entra pela internet onde? Entre em contato com a Associação Brasileira de Angus ou com a empresa certificadora, que é a Chief Highland, que está localizada aqui em São Paulo. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer foi meu. Até breve. Eu vou para um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso dia a dia rural do Terra Viva. O Terra Viva é o canal que planta e cria o futuro. Até já. O Terra Viva é o Brasil.